E estamos chegando em estrela no Festival do Xucrute. Venha ver a sazueira! Uma palavra no Festival do Xucrute. Festa. Muito bom. Emoção. Repolho. Chuáceo, tá ficando mais ali uma vez? Perfeito. Cerveja, degustação. Repolho e salsicha. Coisa boa, coisa boa. Gosto de animação, realmente é uma grande comemoração. Xucrute. É bom pra comer, mas depois dá um barulhão. É um motivo pra encontros e reencontros e fazer mais a vida. Voltando à estrela, foi aqui que eu me criei. O mais importante de tudo que eu vejo nesta festa do Xucrute, a família. Eu me criei nesse Xucrute, nessa cerveja, nessa festa, nos quer. Chuáceo, tá ficando mais ali uma vez? Traduzindo isso. É o Xucrute, sim senhor, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau.